Aí moçada pescadora, hoje tá uma friaca em São Paulo, que você não tem ideia, tá ungendo aqui. Então meu amigo Rodrigo, tem uma cafeteria aqui perto de mim, ó, esse cara bonito aqui, na Vila Madalena. Ó o sobrenome do cara, Bachman, é isso né? É isso aí. Lindeza, né? Ele tem uma cafeteria que é o Café Mercado da Vila, a gente já se conhece há anos. Agora é o meu vizinho. Ele falou assim, ah, vamos tomar um café lá. Eu falei, ah, eu ia gravar aqui uma isca pros meus amigos, mas vou gravar lá. Eu falei, ah, não acredito. Então vamos degustar um café junto, eu faço a isca lá e eu mostro pra você uma isca bem diferente. Hoje a isca vai ser, ó, a base de fogo, já que tá frio. Então vou te mostrar mais essa dica. Rodrigo, obrigado por você ter cedido o espaço aqui. Então, ó, se entrar a gente aqui pra tomar café, tá valendo, não vou cortar não, combinado? Então vamos fazer aí, isca lá. Vou abaixar aqui a câmera agora. Os materiais que nós vamos utilizar. Vou utilizar Angel Hair. Ó, Angel Hair é um cabelo de anjo, tem várias cores esse material. Nossa, tem uma infinidade dele. Quero te ensinar a fazer essa isca aqui, ó. Olha que legal. Parece uma bagunça danada, né? Mas olha como fica bacana, ó. Muito leve, não pega água. Olha só. Ela não encharca, é muito levinha. Ah, e dá pra você mesclar com cabelo sintético. Dá pra mesclar com pelúcia, craft fur. Olha com pena, então, que legal que fica, ó. É muito chique, né? Vai com pena também, pra quem gosta de pena. É um tantão de possibilidades. Tem a turma que gosta do verde limão, ó. Olha como fica bacana. Não se preocupa muito com a isca, ela ficar meio despenteada, assim. Porque quando molha, ela junta tudo, tá? Peguei um anzol 2 barra zero. Vou abrir um pacote aqui, do jeito que é vendido na loja do tio Betinho. Deixa eu ficar numa posição melhor aqui, pra ficar de frente pra morte. Ó, pega um tufo. É muito difícil, você vai ver. Um tufinho. Já fiz a base no meu anzol. E vou amarrar esse pequeno tufo. Você vai ver como é difícil isso aqui, ó. Dobrei. Olha só que interessante. Vai pra cima, amarrou. Fala assim, bucha, que brilho legal. É um verde lima, né? Vou pôr mais um tufo, pra você dizer que eu sou muito pão duro. Vou colocar mais um tufo só. Então, do jeito que saiu, eu tô amarrando. Não tô muito preocupado aqui, não, tá? Depois a gente dá uma parada, taca fogo no negócio. Olha a simplicidade. Claro que você pode tacar cola aqui à vontade. Eu não vou nem colocar cola aqui, tá? Ó. Agora, já que o rabo tá feito, lembra, tudo que tem um bom rabo, tem chance de fazer sucesso, né? Então, vamos ficar com um rabo desse tamanho aí. Agora nós vamos investir no corpo, ó. Coloca um pequeno... Dividi ao meio o material. Mais um outro tufo. Nem precisa desalinhar nada, aquele já tá tudo bagunçado, né? Depois a gente vai tacar fogo no que você vai ver como fica, ó. Agora, a criançada, por favor, não mexa com fogo sem papai e mamãe por perto, viu? Olha que legal. Vou cortar mais um tufo. Dividi no meio. Que eu não preciso dele compridão. Eu falo, essa bagunça vai dar certo, Betinho? Vai, vai dar certo sim. Olha só que bacana. Levei a linha pra frente. E vou amarrando. Vamos finalizar a cabeça agora. Eu não preciso de nada muito comprido. Eu vou cortar mais curto pra finalizar a cabeça. Comprar a cabeça. Amarrei um tufinho. Outro tufinho. Gente, é uma isca maravilhosa pra se pescar. Ela não encharca, não entra água nela. É um material bem impermeável, né? E é... E não dá pra falar que ela não tem brilho, né? Olha a quantidade de brilho que tem isso aqui. É um absurdo. Vamos finalizar a isca. Eu aqui nem vou colocar o olho, tá? Vou deixar o olho por sua conta aí. Finalizamos. Pronto. Olha que bagunça isso aqui. Fala, caramba, como é que o Betinho vai finalizar isso aqui? Pra não causar um incêndio, você pode primeiro dar uma parada. Tô sujando tudo a cafeteria do meu amigo aqui. Olha só que absurdo. Rodrigo, desculpa aí. Depois a gente passa a vassoura aqui, hein? É, tudo ótimo. Então deu uma diminuída. Agora vamos pegar uma binga. Lá em Sabina a gente chama de binga. Olha. Olha o incêndio agora. Ó. 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 Então você vai diminuindo aqui com o fogo, ó. É muito inflamável esse material. Não esqueça, hein? Vai passando o fogo e passando a mão soprando, porque você não quer causar um incêndio, né? Aí você dá uma finalizada com a tesoura aqui, ó. O que que tá faltando aqui? Só um olho. Eu nem vou colocar um olho. Deixo por sua conta colocar o olho da cor que você quiser. Mas o importante aqui é a ideia da isca, ó. É um conceito simples pra você aparar basicamente com fogo, tá? Gostou da dica? Agora eu vim aqui também. Não foi só pra tá, né? Eu vim aqui pra tomar um café com o meu amigo Rodrigo. Rodrigão, vamos tomar um café? É bravo. Vamos lá? Então, enquanto isso, eu dou uma melhoradinha com a tesoura aqui, ó. Pra não dizer que o tio Betinho é muito relaxado, ó. Pra te mostrar algo mais... Mais acabadinho. Qual é o café que nós vamos tomar aqui, Rodrigo? Hoje a gente vai fazer um café do grupo Hatsuya. Ó! É um drip coffee orgânico. Que maravilha! Eu adoro café. No meu programa da Fiche TV, Vocês sempre me veem tomando alguma coisa. Ou é chá de gengibre, ou é café. Como eu ainda não tenho um patrocinador de café no meu programa, eu não vou mostrar café, né? Aí, Rodrigão. É isso aí, agora tem. Tem chance? Tem. Então vamos provar o café deles. Se for legal, a gente convida pra participar do meu programa. Aí eu vou degustar café na beira do rio, no meu cenário, Em todo lugar que eu for, vou estar tomando café. Eu sou apaixonado por café. Café é algo especial. Eu tomo café o dia todo. Não dizem que quem toma muito café fuma. Eu não fumo. Eu curto muito café. Deixa eu te mostrar aqui o detalhe, ó. Rodrigo, Se eu usar isso aqui pra pescar, ou pra pendurar no boné? Pra pescar sempre. Olha que legal. Fica chiquetosa, né? Ela não encharca essa isca aqui, ó. Dá pra você pescar com ela. Ela bate na água. Se você quiser que ela afunde, dá pra dar uma lastreada. Então, você que curte iscas brilhantes, ó. Olha que legal. Fala a verdade. Vale um real, não vale? Chiquetosa. No último, é um material chamado Angel Hair. Custa muito barato. É fácil de utilizar. E se você coloca um olho aqui, o material fica bem mais legal. Eu não vou colocar aqui, porque demora um pouquinho pra colocar o olho, né? Não é o caso aqui agora. Mas importante é a dica que eu tô te dando, ó. Olha como fica com o olho. Vou te mostrar em detalhe uma aqui com pena. A pena, ela trabalha muito, né? Ó. Eu coloquei aqui umas três penas de cada lado, ó. Muito prática. Tem um outro. Quem gosta muito de prata. Este prata aqui é mais firminho ainda, ó. Olha que legal. Vou colocar com esse contraste aqui, ó. Ih, caiu até os olhos desse aqui, ó. Mas é muito fácil de fazer. Você viu que é simples de tudo. Não requer prática, nem tão pouca habilidade. Aqueles que não pescam de fly, pode, inclusive, colocar uma pernada aqui, ó. A pernada de linha, um girador e uma chumbada em cima, ó. Vai pescar do mesmo jeito. Então, a vantagem desses materiais é mostrar a versatilidade dele. É um material que não é complicado de usar, é barato. E não precisa usar muito. Eu, quando comecei a desenvolver essa isca, eu comprei até um secador de cabelo. Mas eu, como eu não preciso tanto de secador de cabelo, a minha experiência não foi boa. Porque eu comprei um secador barato. E o que que aconteceu? O secador, depois de um certo tempo, ele desliga. Então, qual era a ideia? Era pegar isso aqui, ó. Era vestir o secador. Deixa eu mostrar aqui. Era colocar o cano do secador aqui, pra que isso aqui contraísse. Só que o secador, quando ele tava atingindo o ponto ideal pra derreter, ele desligava. Que droga! Então, se você tem um soprador, aqueles sopradores térmicos, aquilo também é muito legal. Dá pra fazer isso aqui legal. Você pode proteger aqui atrás, ó. Colocar um caninho, um pregador de roupa, alguma coisa aqui que proteja. É só deixar essa frente aqui, pra... Aí você protege aqui com o pregador de roupa. Pega o soprador e bate aqui. Ele vai derreter só essa parte. Gostou da dica? Então, o meu secador de cabelo tá lá abandonado. Porque cada vez menos cabelo aparece na minha cabeça. Então, dica dada. Agora só falta o café do meu amigo. Vamos tomar o bicho aí? Que maravilha! Já tá pronto! Vamos ver! Vamos provar o café! Vamos lá! Ó! Como você disse, que sejam nossos piores momentos. Que sejam esses nossos piores momentos, né? Vamos ver! Cara! Não é bom? Encorpado? Ô! Esse aqui vai no real, hein? Ô! Que maravilha! Que delícia de café, cara! De que região que é esse café? É Minas, de Uberaba. O legal desse café, eu vou abrir um aqui, é que você pode levar pra ir pescar. Você só precisa de água quente e uma caneca. não precisa de filtro. Que maravilha, cara! Adorei a ideia! Você abre o saquinho, você já tem o filtro aqui, então você vai abrir as duas abas e encaixar na caneca. Aí só abre a boquinha. Só abre a boca e joga a água quente. Amém! Caralho, que legal! Essa eu não conhecia. Ele me chamou pra degustar um café, mas eu não sabia, nem o que iria provar. Então, ó! Adorei o café! Vamos falar com o dono desse café. É o Drip Coffee do grupo Hatsuya. Vamos falar com eles. Quero eles no meu programa da FISH TV. A arte do atado com Hatsuya! Hatsuya! Saúde! Até o próximo vídeo!